Dá tempo? Recado do telespectador, tá aqui no telão. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Yolanda Mineira, mas falo da Bahia. Aí sim, respeita Minas. Minas-Bahia tem uma conexão, né, Yolanda? Estou aqui curtindo o seu programa. Essa repórter Alessandra com sua equipe são mil. E você é o máximo. Um beijo pra Alessandra, tá arrebentando aqui, cobrindo as férias dele. Fantone Pesso. Que saudade que eu tô de ser, Fantone. Mas você pode ficar mais umas duas semanas fora, Fantone. Descansa, meu filho. Yolanda, um beijo pra você. Viva a Bahia, viva Minas. Boa tarde. Me chamo Cláudia e sou de T.O. Manda um abraço pra minha filha Jennifer, que fez aniversário ontem. Minha neta Helena, filha dela, que faz aniversário hoje. Ó. Que maravilha. Quase nasceu no mesmo dia da mamãe. Olha só. Cláudia Ferraz. É a Cláudia que eu conheço, seu velho? Não, acho que não é a Cláudia de Santa Rita. Achei que fosse ela, não é não. Mais um beijo pra Jennifer, sua filha e pra neta Helena. Beijo pra vocês aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu vejo seu programa todos os dias. Sou o Anderson de Coronel Fabriciano. Aí, me manda essa foto aí, Valber. Que eu quero o seguinte, postar. Pra dizer que eu vivo a alegria. É. Valeu, Anderson. Obrigado pelo registro. Tamo junto. Próxima. E aí, Nico, vamos? O angu na panela. Quando quiser, tá convidado. Rapaz, ele pegou o que sobrou lá do angu. É um franguinho, coxinha da asa e asa. Olha lá, o quiabinho. É. Obrigado pelo convite essa hora. Tamo junto aí, Hudson. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Sou Luciano de Soflotone. Manda um abraço pro meu netinho Davi, que está fazendo aniversário hoje. Vovó ama muito. Ah, o Davi, olha lá, rapaz. Um homenzinho aí, ó. Ficando adulto rápido, hein, Davi? Um beijo pra você, Luciana. Um beijo pro seu netinho. Viva os netos. Olá, Nico. Deus abençoe você grandemente. Amém, Michael? Estamos aqui, ligados no programa. Hoje é o dia da minha princesa. Ela se chama Gabriele. Somos de Patinga. Quer dizer que amo ela demais. E que meus dias são melhores, porque ela existe. Rapaz. Abraço pra todos aí. Que que é isso, Michael? Como é que é o nome da princesa dele? Gabriele. É, é, Gabriele. O homem tá com o coração inspirado, né? É. Amanhã tem mais, amanhã tem mais.